Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Juarez de Sousa, especialista da área de farmacologia e hoje a gente vai falar sobre o tratamento de giárdia. Giárdia é um verme, né, muito comum aí, infelizmente, na população. Ele traz alguns desconfortos, pode trazer um quadro clínico de diarreia ou de constipação intestinal, alguns quadros de esteatorreia, pode ser extremamente prejudicial para a criança, né, principalmente no seu desenvolvimento, no ganho de peso, na questão orgânica realmente do seu desenvolvimento. Então, é um verme que merece um tratamento muitas vezes quando ele é diagnosticado. E aí eu vou colocar para vocês algumas possibilidades terapêuticas, já trouxe a fotinha do albenazol, que é uma delas, e vou mostrar algumas possibilidades de tratamento para esse tipo de parasita, ok? Então, vamos colocar aqui. Eu fiz a comparação, coloquei o metronidazol e o albenazol aqui para vocês, mas a giárdia, ela pode ser tratada com cinco tipos de medicações diferentes. O que muda é o tempo de tratamento e a posologia. Por que eu coloquei o metronidazol? Porque acho que muita gente lembra disso, era muito utilizado hoje, nem tanto, mas era muito empregado o flagio, né, que é o nome comercial, para tratar esse quadro clínico, principalmente em crianças. Mas eu vou colocar alguns pontos aqui. O metronidazol é uma das opções terapêuticas. Ele poderia ser usado na dose de 15 miligramas por quilo por dia, sendo empregado três vezes ao dia, cinco a sete dias. O tratamento durante sete dias para combater esse tipo de parasita, a giárdia. Especificamente do metronidazol, a gente tem que lembrar que ele pode trazer um efeito colateral, que é o efeito de sulfirã. Então, não pode, de maneira alguma, associar metronidazol com uso, com consumo de álcool, porque ele traz um efeito colateral extremamente grande pelo aumento do aldeído e, consequentemente, pode ser extremamente prejudicial. Mas, considerando crianças que não vão ingerir bebida alcoólica, uma possibilidade seria o metronidazol. Como ele é um antimicrobiano, ele tem o seu controle com venda através de receituário, né, de receituário que fica retido na farmácia. Então, fica um pouquinho mais restrito a utilização dele. Claro, com orientação médica, com a prescrição médica, não tem como fazer a compra ou a aquisição dele sem o receituário do médico fazendo a sua prescrição. Outra possibilidade terapêutica é o albenazol. É uma droga extremamente segura, tem uma absorção intestinal ali de 5%. Quando você ingere ele, junto com a alimentação, muitas vezes, a formulação líquida ou comprimido mastigável, ele consegue ter uma absorção de 30%, 35%. É efetivo para esse quadro clínico, só que o tratamento com o albenazol, apesar de muita gente falar que ele é utilizado em dose única, não é verdade. No caso da Giard, ele deve ser utilizado por 5 dias. 5 dias consecutivos para você ter efetividade clínica, melhorar a condição do paciente e resolver o problema da Giard. Então, é uma segunda opção como terapêutica para esse tipo de parasita. Eu acho que é uma das mais seguras, uma das mais tranquilas, só que ele tem que ser tratado durante 5 dias, tá? O tinidazol, usado acima de 3 anos de idade, 50mg por quilo, em dose única. Também é opção terapêutica, apesar de não ser tão empregada assim no dia a dia, mas é uma alternativa que pode ser utilizada como tratamento. Existe uma outra medicação, que é da família também, que é o sequinidazol, 30mg por quilo, em dose única. É interessante o sequinidazol para o C. A vantagem é de ser em dose única. Tem uma questão que é o desconforto que ele traz, um pouco de um gosto metálico na boca, um desconforto na hora de se alimentar. Isso, de certa forma, é um pouquinho prejudicial, vai atrapalhar um pouquinho a questão da administração, porque traz esse desconforto. Não tem nenhum outro complicação maior nesse sentido, mas traz esse desconforto nesse gosto metálico. É uma vantagem de você poder utilizar para a diarja em dose única. Então, 30mg por quilo, dose única para resolver o problema. E a última opção que eu coloquei para vocês aqui é o Anitta, tá? Anitta azoxanida, que pode ser empregado. Normalmente, é 7,5mg por quilo, acima de um ano de idade. A utilização do Anitta de 7,5 pode ser empregado duas vezes por dia durante três dias consecutivos. Também é uma opção terapêutica bastante segura, pode ser recomendado na utilização em crianças acima de um ano e pode ser empregado para tratar a diarja tranquilamente. Então, eu poderia colocar aqui duas opções que são bem interessantes. O próprio Albendazol, que é bastante seguro, bastante interessante e pode ser empregado, só que tem que ser cinco dias. E a própria Anitta azoxanida, tá? Colocando ela aqui como um exemplo de uma medicação que pode ser empregada, só que tem que ser durante três dias para combater essa infecção. O Metronidazol, como eu disse antes, era um dos mais utilizados para esse tipo de infecção. Hoje, nem tanto, até pelo sistema de controle que ele tem, como ele é um antimicrobiano, ele tem essa restrição na comercialização. Isso reduziu o consumo, né? E é correto com relação a esse processo. E aí, existem outras alternativas, que seria o Tinidazol, o próprio Sequinidazol. Lembrando que aqui, o Albendazol entraria tranquilamente, funciona bem, durante cinco dias para resolver o problema da diarte. Então, essa é uma das recomendações. Fica aí a nossa orientação e agradeço por você estar comigo aqui até o final. Deixa o seu like aí para a gente também, se inscreve no nosso canal para ajudar aí. Toda semana tem conteúdo novo aí, legal para você. Valeu, gente. Até mais.